A Kate disse o quê? Não, tá bom. Não, se eu tiver notícia eu te ligo. Tá bom, amiga. Tá. Aconteceu alguma coisa? Você acredita que a Jennifer disse que ia dormir na Kate e a Kate disse pra mãe que ia dormir aqui? Você fazia a mesma coisa. Ela não tá atendendo o telefone. Mas eu mato se ela... Tá rindo de quê, mãe? Minha neta é um anjo perto do que você aprontou. Você era endemoniada na idade dela. Só Deus sabe o que eu sofri. Você atora dizer isso, não é? Porque é verdade. Nada do que minha neta fizer chega aos pés do que eu tive que engolir e com areia. Nossa, já é a terceira vez que ela te liga, né? Ela deve estar preocupada. É. E que você deve estar me achando uma idiota, né? Mas é que eu não costumo fazer isso, tipo, enganar minha mãe. Eu não tô te achando uma idiota, mas é engraçado ver uma garota marrenta que nem você com medo da própria mãe. É que eu não gosto de mentir. Nem sei fazer isso direito. Bora pra mãe de dar música, então. Ela não precisa saber que você tá numa festa, né? Chega! Garota, vir lá! Chega, não! Vila! 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 Se não é flagrante, vocês só podem entrar na casa de dia. Vocês sabem disso, né? Tá na lei. Artigo 5º e 11º. Tá advogado? Pode ficar tranquilo. A gente vai esperar amanhecer. Seu pai tá aí dentro? Não, ele foi viajar. Aciona o pessoal do aeroporto. Lumiar Lorenzo? Emílio Alcântara de Azevedo é meu cliente, sim? Onde? Entendi. Emílio foi pego saindo do país com dinheiro. Muito dinheiro. Você sabia que ele ia fazer isso? Claro que não, bem. Além de ladrão, é burro. Ninguém mente pra advogado, gente. Ele foi preso no aeroporto, vamos? Vamos. Vambora, Kate, que a minha mãe deve tá furiosa. Ninguém vai pra lugar nenhum.